Parará Show do esporte Olha a jogada Vamos lá Pro gol, Romerito Zumbi Zarreta Fez um golpe de vista Deixou a bola sair Show do esporte Melhor futebol do mundo Ô meu querido Como é que tá o coração com o Brunegro? Beleza? Depois usa aquela camisa do Flamengo Sempre que o Flamengo vai dar libertadores de novo É um prazer com a semana que vem Que aí ele vai jogar? Ô sim, aí a gente tira a foto finalmente hein Olha a jogada Tá quanto? Vem com o Brunegro Vamos lá Olha o perigo Flávio Conceição Romerito Flávio Conceição Arrebenta Conceição Arrebenta na bola Errou Conceição Errou Conceição Ô Conceição Bola do Edir Vaino O Conceição fez um gol Flávio Conceição Fez um gol de cabeça No duelo de palmeirenses O Conceição vai vencendo o Sérgio Sampaio E no duelo de artistas O escracha vai vencendo o Bonner O Wagner Monte está vencendo o William Bonner Mais uma vez Olha aí Wagner Monte Wagner Monte era da Record Morreu trabalhando na Record Grande Wagner Monte O Wagner Monte está fazendo muita falta na Na Caralho Desculpa Da televisão né O show tem que continuar O show tem que continuar É o quarto jogo do fim de semana Na chuva 14 minutos Desculpa o palavrão gente A gente Acabou Tanta informação O William Bonner nem está jogando O William Bonner nem está jogando O William Bonner está fora O William Bonner está lá de casaco vermelho Não está nem jogando O William Bonner veio Mas não está jogando O Wagner Não posso dizer que está tendo duelo Entre ele e o Wagner No duelo No jogo O Clostão Villa Jogou contra o Liverpool O duelo Bonner contra o Datena Aconteceu Os dois jogaram É O William Bonner e o Datena Jogaram um contra o outro Agora O William é o Seria contra o Wagner Mas o Wagner Só o Wagner está em campo Vamos lá Brito Júnior Brito Júnior também Vai Brito Júnior também Vai dar Record Só posso dizer o seguinte Que o Mas só que o Brito Júnior Está fora da Record Saiu da Record E o Wagner Montes Também saiu da Record Vamos lá O Wagner Montes Filho Também saiu da Record Celso Sampaio Não tem nenhum nem outro Há 10 anos atrás Seria Record Seria Record Hoje Nenhum nem outro está lá Estão lá Nem Brito Júnior Que está no Youtube Nem o Wagner Montes Que É Vamos lá 1 a 0 Fulham E chove muito Chove bem 10 a 6 Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Cabeçada do Messi O Celso Sampaio vai No duelo Sampaio contra Flávio O Conceição está marcando Sampaio Túlio Pegou Walter 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 Vez a defesa Tomara que o Walter Venha para o Flamengo Porque o Rossi Está querendo ir para o futebol inglês E se o Rossi For para o futebol inglês O Flamengo não terá goleiro Vamos prestar atenção Romerito Wagner Montes Vai Wagner Escracha Wagner Montes Flávio Conceição Recebe do Romerito Ô Domingos Vem aqui Domingos Dá para te mostrar Está vendo o número 8 do Rosa É o Wagner Montes Escracha Wagner Montes Exatamente Está ali com a mão na cintura Vamos lá Vamos lá Coutinho No intervalo eu falo contigo Coutinho Beleza? Intervalo com você aí Olha a jogada Show do esporte Vamos nessa Vamos nessa Lá vai o Cleo Olha o Cleo Se empolgou Vai se empolgar rapaz Se empolgou Conceição Se empolgou também Caramba Vamos fazer o seguinte Tá caramba Vamos para o break Vamos para o break Tchau E aí